Aí pessoal, como é que ficou o pizinho do apartamento aí? O chão dele fora os dois banheiros, nós quase fechou. Ó. Isso aqui é a cozinha. Ficou faltando aquele pedacinho ali, ó, pra nós fechar o chão dele. Vem pra vocês verem como é que ficou o trabalho aí, ó. Ó, os recortes de portal aí, ó. Dos dois lados. Aí a sala aí pra vocês verem como é que ficou. Ó. Aí pra vocês verem, ó. A sala aqui é bem grande mesmo. Graças a Deus aí não encontrei complicação em lugar nenhum. Do mesmo jeito que nós começou, nós saiu. Com o piso. Aqui nós já tá com o serviço praticamente concluído. Se eu não me engano, foi aí em cinco dias, 85 metros de piso. Eu não fiz a medida não, mas é... Eles comprou 95 metros. Aí nós ficou faltando só aquele pedacinho da cozinha lá, né? Então vamos pôr que falta 10 metros ainda. Lá não dá 10 metros não, mas vamos pôr que dá isso. Fazer um vídeo aqui, mandando um abraço aí pro amigo aí, Franz Rezende aí. Valeu pela dica aí, ó, que eu te pedi no WhatsApp. Aí ficou legal, ó. Muito obrigado aí, deu certinho aqui. Que legal até, ó. Bem justinho, só o descontinho do rejunto. E é isso aí. Só agradece. O que é o curso Azulejista? Nós gravamos, pessoal, nossa metodologia de trabalho passo a passo pra que qualquer pessoa, por menos experiência que essa pessoa tenha, ela consegue reproduzir as mesmas técnicas que eu e minha equipe usamos aqui em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então se você quer fazer por conta própria, seu próprio trabalho, ou quer aprender uma nova profissão, pra alavancar a sua carreira na Constituição Civil, venha trabalhar com o acabamento, fazendo o curso O Azulejista. Aqui na descrição embaixo, pessoal, tem o link do curso pra você se inscrever. Além das aulas gravadas, você também conta com assessoria minha diretamente no WhatsApp. Mandando as suas questões, eu vou e respondo pra você tudo o que você precisa saber sobre acabamento, te dando assessoria diretamente da sua obra. Beleza, pessoal? Fica aí com esse vídeo e curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários, se torna uma nova matéria. Valeu, galera! Galera, um abraço! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí